Oi, 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 galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vlog de prova. Thaísa Ribeiro aqui. Vamos começar, estamos na quinta edição da prova Amigos do Nivaldo, a prova mais top do Rio de Janeiro. Cheguei aqui, ó, tô no trailer, arrumando as coisas, como sempre, né? Porque a gente chega e vem direto pro trailer pra deixar tudo no jeito, que é mó rolê. Dessa vez eu trouxe uma mudança e tanta. É chapéu abessa, é caneleiro e cloche abessa, camisa abessa, muita coisa. Mas já consegui arrumar aqui, botar as coisas nos trinques, já limpei banheiro, já pendurei as toalhas, já arrumei cama nossa e cama do meu pai aqui embaixo, ó. E é isso. Hoje é quinta-feira, hoje eu já corro, então vem comigo pra esse vlog, garanto que vocês vão amar. Vambora! Gente, eu tô arrumando aqui agora o que eu vou usar hoje, o que eu vou usar amanhã. Esses aqui, provavelmente eu vou usar só sábado. E esses aqui, eu vou usar hoje. Aí eu tô arrumando aqui, vou botar isso aqui nessa bolsa, que é a bolsa que eu vou levar pra lá pra arrumar os cavalos, entendeu? E essa bolsa eu vou deixar aqui. Vou pôr meu bolzão, que eu vou guardando as sujas e botando as novas aqui no lugar. Tô organizada, né, amores? Olha como tá tudo na mesma paleta. Ó, a bota, a roupa, a unha e as caneleiras. E aí, eu vou fazer o que eu vou usar hoje, né? E aí, eu vou fazer o que eu vou usar hoje. E aí, eu vou fazer o que eu vou usar hoje. E aí, eu vou usar hoje. Então, vou fazer o que eu vou usar hoje. Ou seja, todo mundo que montou nesse cavalo correu já assim, grande oportunidade, hein, dos cavalos... É a que vai dar o representante do Rio de Janeiro na Bahia Robão do Mundo, vai dar uma venda em 2022, só mais de 600 mil reais agora! Aê, Palmeira! Aê, Palmeira! A mais horas mais rápida do Brasil! A mais horas mais rápida do Brasil! A mais horas mais rápida do Brasil! Bom dia, sexta-feira! É o Me Correndo, estou postando um pouquinho da gata pra vocês. Hoje o vídeo tira tempo, eu tô no meu lugar. Tira tempo cheio, a gente pode levar. Tira tempo, tira tempo, tira tempo, tira tempo, tira tempo! Tira tempo, tira tempo, tira tempo, tira tempo, tira tempo! Cria, que tipo, ok! Vejam bem se gostam de um biscoito, vejam bem. Gosta não, vou quase levar a minha mão! Aola costa pedindo... Um pedido a gente posso mostrar o do gato pra vocês, né, meus amores...? Hoje o gato tá todo entrapalhado no roxo pra combinar com a mãe dele que tá de rosa. Tá? O papá... ..e o biscoito. O papá ou o biscoito? Música Música Gente, a gata foi de arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Né, Arthur? Quem vê, metida, né? Arrasta pra cima. Como é que é? Búzios, só viagens. Eu tô tendo que ficar falando de herói esse ano, né? A gata já foi. Não sei com quem que ela é. Não sei com quem que ela é. A transmissão trava por casa da Thaísa. Pra cima Thaísa, pra cima Thaísa. Thaísa! Tyler Shade! Ela tem que lá! Thaísa, 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 Thaísa! Eu não sei quem mima mais, Sereno ou Romarinho. E Romarinho defende ele em tudo. Foi só uma. Olha o que o Beleza acabou de tomar. A boca suja de BCAA do Organat. Pós-prova, né, Teilinho? Olha, gostou. Olha a boca, gente. Tem um pouquinho de criança suja. Ô, Beleza. E agora fazendo um gelinho. Os meninos estão na luta aqui, porque isso aqui já foi ele que derrubou. Ele é desses. Gente, mas é um galã, né? Fala pra mim que você é um galã. Fala. Tentar uma emenda. Tirar essa remela. Tirar a remela. Suja de neném. Fim. Fim. Tem famílios de um igual não. Tirar tem que ser garante. Fim. 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 Arrumando ele pro Leilão e chorando. Ai, como é difícil, gente. Te amo, Sônia. Te amo. Oi, meu amor. Ai, que você seja muito feliz. Te amo. Gente, olha só. Passei os produtos da Glam Horse. Olha só. Ó, pra vocês verem. Tanto que é maravilhoso. Não tem um nó. Olha isso. Né, Stoney? Glam Horse arrasando. Tem um nó. Ó, pra isso. Olha. Que brilho. Olha o seu nome. Olha o seu nome. Eitaís Amato Ribeiro. Vai pra dar transmissão do Leilão. Ela tá aí. É mulher do Instagram. E é Stoney Blue 3 a L. É o meu. Eu tenho mil. 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 Leilão começa aqui. É o que é. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. É o 2. 2.000. É o 2.000. O Leilão é aqui. Amigos do Vivaldo. É o 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. 1.500. 3.000. 3.000. O bom é ele. E sim. 3.100. 3.100. 3.100. 5.000. 3.100. Thaís Amato Ribeiro. Estou de mundo. O empreendedor Eduardo Júlia Mary. É Mr. Cazene. O pai dele. A mãe dele é Tony B. Hobby. Toys Hobby. Topgolinho. Shane Princess. É Shane Lio na materna. E ele é Mr. Daph. Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, 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 bora Nossa senhora, vai dar um quinheta Vai dar um quinheta um quinheta Vai dar um quinheta um quinheta Vai lhe dar um quinheta Vai lhe dar Vai lhe dar Vai lhe dar E aí Vai Quem você dobrar, Guilherme? Não, ele for que eu repara do pôdra, era de 5 em 5 Agora, e agora? Vou botar de um em um Repar de um em um Aí ele vai achar a bomba, aí ele vai achar a bomba Vai ficar bom pra todo mundo, né? É, vai ficar bom pra todo mundo, né? É, oi, vai ali Correu lá Fala, Nalena, fala! Marrando o brejo Segura, que é um barulho de café Na última bateria Caíssa Matos Ribeiro O que cai longe Precisa de 16.99 Marrando Ela é a Amazôs mais rápida do Brasil Ela vai competir no Barretos 2023 Olha a Taísa Matos que gol Taísa Matos que gol É a Amazôs mais rápida do que a Senato Barretos da Taísa, Senhor Vai tomar retorno este aqui que fez Aí uma música Live out, dá um oi aqui Dá um oi Olha aqui Fred, Fred 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 E assim foi nossa prova, galerinha. Quinta edição da prova Amigos do Divaldo concluída com sucesso. Foi maravilhoso, foi uma prova inesquecível. Foi leve, foi divertida. Foi uma prova que eu me superei muito em relação à mentalidade, né? Que eu tô fazendo um curso de mentalidade de atleta. Então, por mais que eu já tivesse, né? Eu tenho até uma mente bem legal. Mas eu quero aperfeiçoar cada vez mais pra até melhorar minha performance cada vez mais. E nessa prova eu percebi que foi bem legal, que foi bem diferente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Resumidamente, os meus resultados foram com o Taylor Shade. Campeã do Rodeio Feminino. Campeã Feminino. Campeã Amador. Quarto lugar Tira Teima. E campeã da Média Amador. Com a Leste, eu fiquei em segundo no Feminino. Em quinto no Amador. Primeiro de 2D no Tira Teima. E ficamos em segundo lugar na Média Amador. Graças a Deus, foi bom demais. Obrigada a todo mundo que faz isso acontecer, né? Ao Taylor, a Leste. Ao Nivaldo, ao meu marido, ao meu pai. Toda a equipe da Mãe de Gabriela. Aos veterinários, né? O Alfredo, o Pedro, o Andrezinho. Todo mundo. E a vocês, meus fãs, meus amigos, minha família. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi um vlog um pouco diferente do que eu geralmente faço, né? Mas espero que vocês tenham curtido bastante. Então não se esqueçam de curtir aí o vídeo e se inscrever no canal. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!